O Congresso retoma hoje as atividades, faz aí um esforço concentrado até dia 19 de dezembro para tentar limpar a pauta tanto da Câmara quanto do Senado. Agora, aqui no Palácio Planalto, a preocupação é com o orçamento da União de 2020 e também os créditos suplementares que foram enviados ao Congresso. Essas propostas têm que ser votadas numa sessão conjunta da Câmara e do Senado. E desde a semana passada, a sessão foi interrompida porque não houve acordo, houve, aliás, uma quebra de acordo por parte dos senadores na hora de analisar os vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os senadores mantiveram os vetos e o acordo era para derrubar todos eles. Resultado, paralisaram essas votações e os créditos suplementares ficaram a ver navios. O Palácio vai tentar hoje retomar esse acordo, tentar patrocinar aí um acordo entre as forças políticas para retomar essas votações. Nós vamos acompanhar tudo para você e contar tudo aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.